O desfile cívico-militar em comemoração aos 32 anos de emancipação política-administrativa de Pontal do Araguaia aconteceu ontem, 19, na Avenida C, no setor João Rocha, com a participação de toda a comunidade escolar, empresarial e militar da região. O evento, que teve início às 18 horas, contou com a equipe administrativa desfilando ao lado do prefeito Adelcino Lopo, que carregou a bandeira do município. Veja. Encerrando o ano aí, 32º aniversário de Pontal do Araguaia, terceiro desfile aí, te entregando para a sociedade esse presente maravilhoso aí, com as forças armadas, com o exército, com a polícia militar, com o bombeiro, as escolas, várias empresas desfilando aí. Então a gente está feliz da vida, contente, graças a Deus. A gente tem um plano de governo e estamos dando conta de cumprir com esse plano de governo. Entregando a cidade melhor na educação, na saúde, na infraestrutura, na ação social, no esporte, na cultura e em todas as áreas aí. A gente fica feliz da vida e parabenizar a Pontal do Araguaia para o seu 30º aniversário. E a grande surpresa aí vai ser o Réveillon do dia 31. O pessoal está na expectativa. Sim, vai ser o primeiro também na nossa gestão. A gente sempre vem inovando. Pontal do Araguaia, as pessoas costumam ir em Aragaças e em Barra do Garça. Essas são cidades belíssimas, maravilhosas. Mas nós estamos querendo que essas pessoas fiquem aqui, que fomentem o nosso comércio e começam realmente a desenvolver aí um Réveillon que pode virar tradição, igual é a festa do Pique, igual é o Arraiá também. A cidade de Ronan, estamos muito felizes de poder participar dessas comemorações. Terceiro, desse mês festivo, né? Terceiro aniversário que é a nossa frente, a frente da Adelcina. Tivemos um mês aí bastante movimentado, esse final de semana em especial, onde tivemos aí dois shows nacionais, shows regionais. Tivemos competição de atletismo, corrida, futebol, veloterra, enfim, várias atividades onde a população de Pontal do Araguaia participou. As famílias, a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando isso para a população. E assim, a gente fica mais feliz que não teve nenhum incidente grave. E assim, encerrando isso com esse maravilhoso, belíssimo desfile, organizado aí pelos funcionários da Prefeitura, pelos secretários, enfim, a gente está muito feliz, muito bom. E no final do ano, é a primeira vez que vai ter o Réveillon, vai ser lá no lago, vai ter queima de fogos, vai ter show. Então, para fechar com chave de ouro esse terceiro ano à frente do nosso mandato. Ficamos bastante felizes, mais um dia memorável aqui no Pontal do Araguaia, com um desfile cívico maravilhoso. Quero parabenizar o Prefeito Delcino, em seu nome, a todos os servidores que estão envolvidos aqui. E assim, nós ficamos bastante felizes, Pontal do Araguaia chegando com mais um aniversário e mostrando pujança. Pontal do Araguaia é uma das cidades que mais cresce no próprio Médio Araguaia e ficamos bastante felizes. Estamos chegando já a quase 10 mil habitantes e ficamos muito realizados. E ver os avanços que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo, junto com o Prefeito Adelcio Loco. E no ano de 2024, estaremos na presidência, né? E queremos fazer um trabalho juntamente com o Poder Executivo, para a gente ainda conseguir resolver outros gargalos que tem no município, né? Como o Plano Diretor, como o Distrito Industrial. Que agora, o grande gargalo que nós temos agora é trazer mais geração de emprego e reto no município. Então, ficamos bastante felizes. Já fizemos muito e vamos fazer muito mais. Hoje, Pontal do Araguaia está em festa e a gente quer parabenizar o Prefeito Adelcino, toda a equipe secretariada, por proporcionar um evento como esse, né? Onde a gente está comemorando o aniversário do município, seus 32 anos de emancipação. E a gente fica muito feliz de ver o desenvolvimento do nosso município. A administração tem feito o seu papel em ações, projetos. Hoje, a cidade está uma cidade evoluída, com bastante ações. E a gente pode ver o quanto a população está satisfeita. E a qualidade de vida da nossa comunidade tem melhorado. Então, a gente fica muito feliz e a Câmara tem empenhado também para que podemos ajudar a administração em um município melhor. Para mim é um prazer, hoje, estar representando a zona rural como vereador. Estar como vereador hoje na Câmara Legislativa do Pontal do Araguaia. Primeiro, agradecer ao nosso Prefeito Adelcino pelo grande avanço que a zona rural hoje se encontra. Hoje, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos trator novo, nós temos calcareadeira nova, nós temos enciladeira nova, nós temos plantadeira nova. Então, hoje, o pequeno produtor de agricultura familiar de Pontal do Araguaia, graças a Deus, está bem assistida devido ao nosso Prefeito e ao nosso Vice-Prefeito, que é o Secretário de Agricultura também. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. E esse ano foi um ano de muitos projetos e a Prefeitura de Pontal do Araguaia, só tenho a agradecer a todos os munícipes também, o Prefeito Adelcino, a Câmara Municipal de Pontal do Araguaia. Foram vários projetos executados e hoje nós estamos aqui nesse desfile maravilhoso, comemorando os 32 anos de Pontal do Araguaia, com muitos projetos. E agora, no final do ano, a gente tem mais uma surpresa, que é o nosso Réveillon, mais uma novidade em Pontal do Araguaia. É muito bom poder estar comemorando os 32 anos de emancipação administrativa desse município e junto com a gestão do Prefeito Adelcino, que está contribuindo com o serviço de vereador, com muitas ações. E uma delas é a que você ressaltou, do nosso Festival de Jornal do Piquico, foi um sucesso. Ficamos muito felizes de ter essa oportunidade, de poder trabalhar junto com o Executivo, o Legislativo e parabenizar, Ronan, a população de Pontal do Araguaia, que está em festa, comemorando seus 32 anos. E para você, se a gente não se vê, um Feliz Natal, um Feliz Ano, repleto de muita paz e saúde e alegria. Um forte abraço do vereador Vinícius, Vini de Eco, a Mico de Sempre. 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 Vini de Eco, a Mico de Sempre.